Canadá, tô na destino, olha só que a bota peça Falta do norte, é de um dia que eu quero voltar Pra Fernambuco, terra do meu coração Ativadinho, sigo, vem a ser no pinhão Terra de fervo, tirando o coque embolado Aqui, meu camarada, o que eu vou te falar Só dança do coque é gostoso de dançar Segura o coque, amara, segura o coque Segura o coque, não deixa o coque quebrar Segura o coque, amara, segura o coque Segura o coque, não deixa o coque quebrar Dança o coque, João Dança a Zé Finha, não Vossa é de tarde, noite é de dia Só dança do coque, eu nunca vi coisa na madeira E coque vem de longe, vem lá de casa amarela Segura o coque, amara, segura o coque Segura o coque, não deixa o coque quebrar Segura o coque, amara, segura o coque Segura o coque, não deixa o coque quebrar Deixei amigo, deixei mãe, deixei tia Eu larguei toda a família, no Nordeste vivo lá cá Hoje eu vivo nesse mundo de estrangeiros Sou um sim brasileiro, morando no Canadá Sou no Neste, no Olé, sou quebra da França Volta do Nordeste, um dia quero voltar Pra Pernambuco, terra do meu coração Terra de Padinho, sítio, tem que ser um avião Terra de frevo, tirando o coco em bolada Fiquei meu camarada, o que eu vou lhe falar Só dança do coco, é gostoso de dançar Segura o coco, que amará, segura o coco Segura o coco, não deixa o coco quebrar Dança o coco, João, dança Zé Fim A manhã, força de estado, é noite, vem de dia Só dança do coco, eu nunca vi coisa nada Eu nunca vi coisa nada Eu nunca vi coisa nada Obrigado.